Olá pessoal, bom dia, sejam bem-vindos ao canal Império do Tarô, para mais um mentalize a sua pergunta e obtenha a sua resposta. Feliz dia dos namorados a todos, né? O amor está no ar hoje, espero que sim, então muita paz, muita harmonia, muita prosperidade para os que tem e aqueles que ainda não tem, não percam a esperança, se preparem, se cuidem, que o amor com certeza, ele sempre chega. E aproveitando aí a semana, né, do dia dos namorados, vou fazer aqui agora uma sugestão, um pedido que foi feito por uma amada nossa que é inscrita no canal. Então, esse é para o pessoal que já está namorando, né? Então, a pergunta vai ser, vamos nos casar? Você está aí namorando, né? Às vezes está noivo também, está noiva, está aí já no relacionamento, né? E quer saber se vocês vão se casar, né? Se vai ter aí esse status de união, né? Subir aí mais um degrau no relacionamento. Então, essa tiragem, ela funciona da seguinte forma, eu faço o corte, corto três montinhos, tá? Vocês mentalizam a pergunta, pensam na pessoa, mentaliza a pessoa também, escolhe um montinho. E nesse montinho vai estar aí a sua resposta, ok? Vamos lá? Mentalizando a pergunta, um beijo no coração de todos os inscritos. Se você gostar desse vídeo, deixe o seu like, tá? Compartilhe também. E na descrição do vídeo fica todos os contatos para quem quiser uma consulta personalizada, tá bom? Lembrando a vocês que hoje o site Império do Tarô, com toda a equipe de tarólogos do Império do Tarô, está com valor promocional, é um real por minuto, com qualquer tarólogo. Então, vale a pena dar uma passadinha lá, né? E fazer uma consulta aí, de repente, para ver o seu relacionamento também, ok? Vamos lá, então? Respirem bem fundo, solte o ar lentamente, feche os olhos, mentalize a sua pergunta. Vou me casar com fulano de tal? Visualiza a pessoa também, tá? Santa Sara Calha abençoe essa tiragem. Que os meus mentores estejam aqui agora, trazendo a luz, trazendo a verdade. E trazendo a orientação através deste oráculo, para a vida de todas as pessoas que assistirem esse vídeo. Então, vamos lá, fazendo aqui o corte, montinho número 1, montinho número 2 e montinho número 3. O número que vier em primeiro lugar, tá? O que primeiro vier aí a sua mente, que você visualizar, é esse número que você deve escolher. Então, entre agora com o coração grato, com respeito, pelos oráculos, tá? E receba a sua resposta aí com o coração grato e com o coração aberto. Vamos lá, então. Vou me casar com ele ou com ela? Montinho número 1. Para quem escolheu o montinho número 1? Então, sai aqui a carta da chave. A carta da chave, ela é uma carta positiva, ela responde como sim, tá? É uma carta que fala de soluções, né? De respostas, de aberturas, tá? Então, existe grande possibilidade de vocês se casarem sim, ok? Para o pessoal que escolheu aí o montinho número 1, a resposta é sim. Vamos lá, pessoal que escolheu o montinho número 2. Montinho número 2, a carta dos peixes. Também é uma carta extremamente positiva. Para a resposta, para a pergunta sim ou não, ela responde com um grande sim. É a carta da abundância, é a carta da materialização, tá? Então, o pessoal do montinho número 2 também aí tendo sucesso nessa união, tá? E pode ser aí materializado sim um casamento. Para muitos, pode representar aí até uma conquista, né? Depois de talvez ter um relacionamento aí sofrido, truncado, que pode até ter tido términos, rompimentos aí, reconciliou e tal. E pode sim acabar aí em uma união estável, né? Ou seja, um casamento. Então, materialize isso, tá? Imita isso, sinta isso, jogue luz no relacionamento porque pode acontecer. E o pessoal do montinho número 3? Montinho número 3, a resposta é sim, olha só. Todos aí, então, com resposta positiva. Vamos ter casamentos. A carta da cegonha fala de surpresas, tá? Você pode aí ser surpreendido com pedido de casamento. E esse relacionamento aqui do pessoal do montinho número 3, são relacionamentos aí até determinados pela espiritualidade, né? Presente do céu. Vocês provavelmente são almas afins, tá? Almas gêmeas, né? E vão ficar juntos com muita alegria, muita surpresa, muita novidade, tá bom? Então, pra todas as perguntas, né? Todos os montinhos respondem como sim. Então, felicidades, me avisem aí do casamento, né? Muita paz, muita alegria e muito sucesso. Super beijinho no coração de vocês e até a próxima. E aí Obrigado.